Resgata o gelo Para, para, para! Ah, ele vai descer por ali? É que estamos fazendo ao contrário, estamos passando e voltando No meio não! Ficou antes do que as gurias As gurias vieram até aqui Perdeu as gurias O cara, volta lá para dessas águas Volta para dessas águas Volta para dessas águas O cara vai parar lá Lá que é a piscina Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL